As Secretarias Nacional de Juventude e de Política de Promoção da Igualdade Racial realizaram nesta semana um fórum sobre a prevenção à violência contra a juventude negra. Ao vivo, Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Eld. Leidados do Ministério da Saúde mostram que os homicídios são a principal causa de morte de jovens negros hoje no Brasil. Nesse encontro foi discutido, foi apresentado um balanço das ações do Plano Juventude Viva, que é um programa de prevenção contra a violência em jovens negros no Brasil. A gente conversa agora com o Infraim Neto, da Secretaria Nacional de Juventude. Boa noite, coordenador. Explica pra gente quem que participou desse encontro e qual que foi o objetivo dele. O encontro contou com a participação de 80 jovens e pessoas que têm acompanhado a construção do plano desde o seu início e têm acompanhado também a sua adesão, tanto pactuada quanto a adesão voluntária, desde 2012. São pessoas que já vêm reivindicando a questão de ações do governo federal para prevenir a violência contra a juventude negra. Então a gente tem lideranças do próprio movimento negro, lideranças jovens, lideranças do movimento juvenil negro e pessoas que têm ajudado no funcionamento do plano no interior e também nas capitais do país. Do encontro saiu algum tipo de proposta, de compromisso para acabar com esse problema? A gente fez uma avaliação para achar soluções dentro dos programas que já estão vinculados ao plano. Então foi feita uma avaliação de que maneira a gente pode avançar para qualificar o debate para a questão racial, para a questão geracional e garantir também o funcionamento na ponta de que aquele programa chegue no território. Então a gente que conta com articuladores, que são consultores nossos da secretaria lá no município e no estado, trouxeram a avaliação de que a gente precisa avançar em debates sobre a questão da segurança pública, sobre a questão de efetivar um monitoramento que demonstre a ação que ela está presente na escola, que ela está presente na praça esportiva que a gente está colocando naquele território. Então o que a gente tira de concreto, que apareceu muito forte, é uma ação de mobilização para aprovação do PL 4471, que colocaria aí a investigação sobre os autos de resistência, e também a questão de criar mecanismos efetivos de monitoramento em parceria com a sociedade civil. De uma forma geral, a gente pode dizer que um resultado concreto é aquilo que a gente defende, a participação social como método de governo. Cerca de 140 municípios brasileiros concentram 70% dos registros de violência contra jovens negros. O que tem sido feito para combater esse tipo de questão? Para ir de imediato sobre esse assunto, a gente, enquanto plano, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência, através da Secretaria Nacional de Juventude e pela SEPI, com o plano a gente articula em torno de 35 ações de 11 ministérios. Com essas ações a gente trabalha em torno de quatro eixos. Desconstruindo a cultura da violência, transformando o território, garantindo a inclusão e oportunidade de direitos no território, além do aperfeiçoamento institucional. Então a gente percebe que dentro da série de ações que a gente passa, desde a oferta de equipamento público até a oferta em programas de formação, a gente entende que a partir disso a gente vai superar a médio e longo prazo esse desafio que é a questão dos homicídios da juventude, em especial da juventude negra. Então a gente tem executado, colocado praças esportivas na comunidade, temos empenhado mais vagas de mais educação nas escolas, temos ofertado em parceria com o Ministério do Trabalho ações de economia criativa, de economia solidária, pra que esse jovem possa ter outras oportunidades no território e de fato criar outros meios e não necessariamente ir para o caminho da violência e muito menos sofrer. E é importante também salientar que, não só do ponto de vista do programa, a gente também tem atuado em ações institucionais. Por exemplo, a gente assinou um protocolo para a redução das barreiras no acesso à justiça para a juventude negra, que é uma ação que a gente está construindo em parceria com o sistema judiciário, com o Ministério da Justiça, para aprimorar todo esse acesso à justiça por parte dessa juventude que sofre violência. Obrigada, coordenador, pela entrevista. Mais informações no site do Plano Juventude Viva, ao delay.